Tá gravando, né? Olá, esse é o Pipoca de Bolso. Meu nome é Gabriel Cunha, eu sou produtor e tenho uma produtora chamada Cartel Filmes. Hoje estou aqui para falar sobre o filme Aguirre, a cólera dos deuses. Aguirre, a cólera dos deuses é um filme de um dos meus diretores favoritos, que é o Werner Herzog. É um filme que retrata a expedição em busca de Eldorado. Logo depois que os incas são dizimados pelos espanhóis, os espanhóis vão em busca dessa cidade, que seria uma cidade toda de ouro, na Amazônia do Peru. O Werner Herzog escreveu esse roteiro baseado no diário do Frei Gaspar de Caravajal, que foi um frei ali que foi mandado para essa expedição para achar o Eldorado lá em 1540. O que tem de interessante nesse filme é que, primeiro, é o primeiro filme que ele faz com o Klaus Kinski, que depois eles iam ter uma parceria com mais quatro longas, são cinco longas que eles fazem junto, e que é uma relação bastante conflituosa. Para quem conhece, depois ele fez o filme, o documentário Meu Melhor Inimigo, que ele fala dessa relação que os dois tinham. Uma relação muito conflituosa, mas que gerou filmes excepcionais. Um deles, o Aguirre. Então é um filme que as relações pessoais se afloram muito, tanto na tela como fora dela, porque tu vê que, em termos de produção, eles ficaram isolados no meio da selva, toda a equipe passaram por diversas situações. Esse filme gera várias lendas, como se eles ficaram muito tempo sem comida, ficaram com febre, tiveram doenças. O Kinski quis abandonar o filme no meio da produção. Então o Herzog, dizem, é uma lenda, tem várias lendas. Uma delas é que o Herzog roubou a arma dele e ameaçou se suicidar, para ele não sair do filme, e depois ameaçou até matar o Kinski. O importante é que é um diretor alemão que retrata a Amazônia, a selva Amazônia, que é uma coisa tão nossa, aqui da América do Sul, com uma propriedade marcante, assim, porque ele mostra muito bem como é esse isolamento, né? Esse isolamento e esses conflitos das pessoas, do invasor, com os índios que já estavam ali ocupados, logo depois dessa parte de terem dizimado toda a cultura inca, né? Os espanhóis. O Herzog escreveu esse filme em dois dias, né? Dizem, é outra lenda, né? Provavelmente sim, porque tu vê que o filme é muito aberto a improvisações do Kinski, assim, né? Que tem uma atuação... Pô, sou suspeito pra falar porque eu sou muito fã dele, eu acho que todas as atuações dele são fantásticas. Então é isso aí, pessoal, essa foi minha dica pro Pipoca de Bolso. Curtam a página, dão like no vídeo e vejam o filme Aguirre e a Cólera dos Deus. Tchau, tchau.